Eu gosto que você grava quando eu tô com um ar de maluco nervoso. Pô, o Estério tá bolado. Não, vamos bolado. Vamos falar de alguma coisa que a gente deixa bolado, Estério, então. Vamos falar do quê? Galera, a gente gravou um vídeo agora há pouco, a gente tava falando de uma porrada de coisa, a gente respondeu hater, a gente fez uma porrada de coisa, só que a partida foi uma merda e eu deletei. Falo mesmo. Não ia postar vídeo merda. Né? É feio postar vídeo tomando surra. Pois é. Na verdade, é feio postar vídeo tomando surra e pior... Não é feio. Sabe o que eu acho? Não, não. Não é que é questão de ser feio. É partidas que não tem emoção. É, exatamente. Quando você pega uns caras e estrupa também... Não dá graça. Não dá graça, eu também deleto. Ah, mano, partida que, tipo, não tem porquê, não tem graça. Não, o negócio... Vamos calar, vamos calar. O negócio é, quando cê toma um pau, cê também não posta. É. E quando cê ganha... Sabe o que eu me preocupo? Eu não posto partida merda, velho. Esse é o negócio. Não necessariamente partida que eu perco ou que eu ganho. Ah, eu sei, porque o teu último vídeo até você perder o postor. É, eu perdi... Exatamente, porque foi uma partida maneira, porque eu troquei uma ideia, sabe? Tipo... Eu me preocupo muito com o conteúdo ser legal, sabe? Não necessariamente, eu não preciso ganhar, nada do tipo. Ganhar? Eu sei, eu entendo isso, eu sei que eu sei que os homens mesmo. Eu tô fazendo a ser posta quando cê. Foi só pra te alfinetar. Que nem os haters. Que nem os haters. Haters. Mas então, o negócio não é necessariamente a vitória, entendeu? O negócio é só tipo, porra, cê vai postar qualquer merda no seu canal, caralho. Tem o inicio, meio e fim, né? É, eu gosto de postar. Exatamente. O inicio, meio e fim. Eu gosto de postar vídeo legal. Exatamente, exatamente. Tipo, o moleque... Eu penso que é um... Tipo, quem tá assistindo o meu vídeo quer se distrair, tá ligado? Então, eu quero que o moleque se diverte. Ele vai se divertir se eu jogar bem. Ele vai se divertir se o boludo ficar falando besteira. Suco de fruta. Então, o que eu tento fazer, tipo... Eu acho muito... Mano, eu fico... Tem canal que cê entra. E principalmente canal de gameplay, véi. Nossa, tem muito. Tem muito canal de gameplay que cê entra. E o cara não tem nenhuma preocupação com o conteúdo que ele posta. Eu fico frustradíssimo, mano. O cara posta qualquer merda. Qualquer merda. Ele só grava foda-se. Mas, é... Tipo, parece... Nossa, eu fico indignado, mano. Fico indignado porque eu me preocupo demais. Será que é essa gameplay que eu vou postar? Tipo, se a gameplay tá zoada, eu não posto, né? Eu falei isso num vídeo meu, que... Tipo, assim, às vezes eu não... Até, tipo, sai o jogo lançamento, mas eu prefiro não postar no dia pra treinar o jogo, aprender sobre o jogo pra poder fazer alguma coisa. Pra não postar qualquer... Nossa, é um bagulho que eu fico indignado, né? Tem uns canais que eu gosto muito. Tem canal de Clash, o Flakes. Puta, maluco, mano. O conteúdo dele é muito bom, véi. Caralho, capricho. Quando eu postei meu vídeo, ele veio me dar um toque, porque o celular, quando você passa pro PC, ele vai com uma cor errada. Aí o maluco, mano... Aí ele me passou toda... Ai, atinou um cadáver. O maluco me passou toda a configuração que ele usa de cor estéreo, pra grama do Clash ficar verde, mano. Tipo, sabe? Você vê que o maluco se preocupa com o conteúdo. Porra, eu acho irado. Acho irado quando o maluco faz, que nem o Flakes, se preocupa quando... Mano, tem canal de gameplay que você entra, mano. O cara começa a gravar e foda-se, tá ligado? Tipo, caralho, mano. Que bagulho absurdo. Eu me preocupo muito, velho, com isso. Tipo, porra, a partida... Quando eu termino a partida, eu falo, caralho, essa partida foi legal, essa partida foi tensa, essa partida foi engraçada, essa partida foi... Tipo, caraca... Teve uma história, né, mano? É, exatamente. Mano, começamos, tamo lutando e saímos vitoriosos. Ou os caras ganharam, mas foi uma luta justa. É, exatamente. Às vezes tem também, tipo, porra, os comentários foram legais, a gente trocou uma ideia legal, isso é muito importante, mano. Eu também pensei nisso. Vai, vai, ruxa, pô, ele não tá te vendo, ruxa. Ih, vai ver, vai ver. Deitado, deitado, deitado. Direito, deitado. Boa. Ai, que cuzão, ó que cuzão, ó que cuzão. O cara acabou de deitar o maluco dentro do container. Ai, o outro maluco no voice. Para de ser cuzão e mata logo o cara. Nossa, foi linda essa. Tem BR de jogar nessa hora? Tem, ah, eu tava pensando, mas você joga, que hora você estudava, estéreo? Você estudava de manhã? Eu estudei um tempo de manhã, mas estudei um tempo de tarde também. Mas depois de velho? Porque depois de velho, então... Não, de velho só de manhã. Ah, então, e mano, como é que era? Porque eu tava, às vezes eu até fiz um vídeo com o meu inteiro. Acho que eu não coloquei também. Mano, eu virava a noite, viado. Eu virava a noite, aí tipo, eu dormi quatro horas da manhã. Aí às seis eu acordava, ia pra escola. E eu dormia depois do almoço. Eu batia aquele almoção e dormia a tarde inteira, cuzão. Eu jogava tíbia quando eu tava no terceiro colegial. Terceiro colegial. Eu tinha... Eu comecei quando eu tava na sétima série. E aí eu dei um tempo, porque deu merda pra caralho. E aí eu voltei e eu falei assim, Porra, eu acho que agora eu já tô mais controlado. Tá ligado? Tipo, usuário de droga. Não, eu só vou fumar mais um pouquinho. Você não vai pegar nada. Só um tapinha. Mano, eu sei que... Eu sei que eu saia da escola, eu começava... Na verdade, eu deixava runando no bot. Não usei bot, galera. Mas eu deixava runando. Porque tíbia não tem como. Era... é assim. Sim. Deixava no bot runando, runando, runando. Se você não fizesse assim, era muito pesado. Não, não dava. Deixava no bot runando, 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 runando. E depois, quando voltava da escola... Mano, até as seis da manhã. Eu sabia. Todas as músicas que tocava na rádio, na sequência. Porque de madrugada, é tipo um playback que rola, mano. Na estereovalia. Agora é band FM. Mas era estereovalia. Mano, eles... Era uma playlist que eu já sabia de fora. Todo dia era a mesma coisa. Todo dia era a mesma coisa. Caralho, velho. E eu, mano, arregaçava. Começava nove da noite. Dormia um pouco de tarde. E... Começava nove da noite e até as seis da manhã. Chegava na escola podre. Podre, podre, podre. Tanto é que chegou... Eu fiz curso técnico, né? Não fiz normal. Colegial normal. Eu não sei se as escolas têm isso ainda. A minha tinha. A minha foi colégio técnico também. Eu fiz técnico em publicidade. Mano... Sério? Eu fiz em mecatrônica. Aí eu larguei. Depois eu concordo com a história. Não, vai vendo. Eu fiz em publicidade. Faltando três meses pra terminar o curso, terminar a escola e o... O coisa. Eu tranquei e fui pra uma outra escola. Falei, não dá. Quero jogar tível. Não dá. Aí eu fui pra uma escola onde... A minha média era seis na minha escola, né? A média é seis. Fui pra uma escola que a média era cinco. E, mano, a escola totalmente zoada. A gente fazia churrasco na sala. O professor dava nota se a gente só fizesse a lição de casa. E o mais importante, não tinha prova. Porque a filosofia da escola era que a prova não avaliou o aluno. Porque se o aluno estiver, tipo, doente no dia da prova ou com algum problema no dia da prova, ele pode ter um rendimento baixo mesmo sabendo a matéria. Que escola linda. Caralho, que escola linda. Caralho. Foi a melhor escolha. Foi a melhor escolha. Foi a melhor escolha. Não, que coisa linda. Mas eu vou te falar. A minha foi muito maneira também. Mas o professor mandava pra caralho, assim. Que era legal também. Então tinha professor que tava foda-se. Muito foda-se. Tipo, caralho. Nossa, minha escola foi perfeita, velho. Nossa, que cedo. A minha escola tinha o dia que os professores faltavam, mano. Caralho. Aí eu chegava em casa às 9 horas da manhã. Então, tipo, eu virava a noite jogando videogame, aí chegava em casa, tomava café da manhã em casa, aí guardava uma grana pra no final de semana comprar um joguinho nice. Direito aí. Ela tá em cima, Paty. Ela tá em cima, Paty. Boa, caralho. Bela calma, mano. Valeu. E, mano, mas era muito bom, velho. E aí, caralho, que merda. Mas você teve ensino médio tão parecido com o meu. É que você teve só nos 17 anos. Eu tive ensino médio, assim, de vagabundo, mano. 3 anos, diabo. Do primeiro ao terceiro ano do ensino médio, mano. Não, tipo assim, eu estudei... O meu... Como é que chama antes do ensino médio? Escola normal? Fundamental, não é? Fundamental. O meu fundamental foi maravilhoso. Eu estudei... Acho que eu já contei. Eu estudei numa escola em São Paulo, na Vila Mariana. Ela chama Colégio Paulista. Fica na Lins de Vasconcelos. É onde é a faculdade Fiasp? Alguma coisa assim? Tem alguma faculdade Fiasp em São Paulo? Deve ter. Faculdade Internacional de Arquitetura de São Paulo. Sei lá. Não, era uma escola pica em... Informática, mano. Sério? É, escola pica em informática. Aí, mano, essa escola que eu fiz, que chamava Colégio Paulista, ela tinha um sistema de nota de avaliação contínua. Tinha o mesmo valor das provas. E eu só fazia essa porra porque essa nota de avaliação contínua era você ir para a escola, você fazer lição, participar na sala. Caralho. Então, tipo assim, era uma nota, uma prova, como se fosse uma prova que te avaliava durante... Tá, mas então você era um bom aluno. Cara, eu não era um bom aluno. Eu sempre fui simpaticão, tá ligado? E... Normal, mano. Mas você tava na aula, porra, de alguma coisa. Tava na aula. Tava na aula. A professora perguntava, fazia uma piadinha e tal, tá ligado? Sempre fui normal. Não era nerd, mas também não era aqueles alunos chatos que problemavam. Sim. Era normal, mano. Era brincadeira. Gostava de brincar, mano. Na hora que tinha que estudar, eu estudava. Mano, caralho. Mas era nice, então. Também era tranquilo. Você não precisava se preocupar com prova, filhão? Nunca. Eu acho que eu... Foi poucas vezes que eu fiz prova, mano. Foi poucas vezes que eu fiz prova. Só quando eu vim pra São José. Quando eu vim pra São José, terminar o... Terminar o colégio, que aí teve prova. Tinha um... Tinha... Nessa escola que eu estudei, que chama Univap, eu fiz o... O... O médio. Essa, filha da puta, dessa escola não tinha, tipo, uma matéria por... Uma prova por dia, manja? Tipo, hoje é prova de matemática, hoje é prova... Não, filha da puta era simuladão. Caralho, simuladão. Mano, era tipo a... Era tipo o Enem, mano. Era tipo um livro. Tô ligado, tô ligado. Eu fiz uma vez simulado, mas como era opcional, eu nunca mais fiz isso. Aí eu tô lá no... Vai se fuder. Poxa, eu ia já no caderno das respostas, mano. Eu ainda gritava assim na escola. Porra, hoje eu vou meter... Acertar na mega-sena. Ia direto ali, só fazendo um X nos números. Um, A, dois, B, três, C, já ia ali mesmo. Que filho da puta. Foda, você nem lia as perguntas, mano. Caralho, que filho da puta. Porra, passei a noite inteira no Tibia, mano. Eu passei o quê? Nossa, eu não te lia, caralho. Mas, mano, eu tive várias merda na escola. A minha FUVEST, eu passei na USP, né, velho. Foi bizarra, mano, porque era terrível. Era um aluno terrível. Eu lembro que eu abri o caderno e aí, tipo, química, eu pulei. Física, eu pulei, tá ligado? Eu só ia folheando, assim. Eu nem respondi. Eu entreguei tudo em branco, mano. De alternativa, eu ia bem, tá ligado? Mas era muito bizarro. A primeira etapa da FUVEST, tipo, eu cheguei. Aí, na sala, tipo, a galera com uma porrada de comida, tá ligado? O pessoal levava lanchinho, marmitinha, não sei o quê. Eu levei uma barra de chocolate, uma caneta e sentei lá, tá ligado? Aí, mano, veio a prova. Comecei a fazer a prova. Pá, riscando, 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 riscando. Passei pro gabarito. Beleza, eu terminei a prova. Falei, nossa, demorou, né, velho. Prova longa do caralho. Quando eu vi, mano, não tinha dado o tempo mínimo da prova. Eu terminei antes do tempo mínimo, mano. Eu tinha terminado, eu já tinha terminado há pouco tempo, né? Eu tinha terminado, não? É, fazia, tipo, uns 5 minutinhos que eu tinha terminado, assim. Aí, você disse assim, mano, vou dar um tempinho aqui, vou reler a prova. Já terminei, mas vou reler a prova. Só pra dar um tempinho, pra, tipo, mano, não vou ser o primeiro a sair. Porque sempre que eu... Sim, não, mas eu fui, foda-se. Não, ainda mais porque, mano, eu tava mal longe. Aí a mina, ah, pessoal, agora deu o tempo mínimo, pode entregar. Aí, mano, o pessoal, tipo, cagou, tá ligado? A galera tava com um terço da prova feita, eu tinha terminado, mano. Aí eu me entreguei e fui embora, tá ligado? Aí a professora olha pra você e fala, hum, hum, se fudeu, é. E eu passei. Se fudeu. E aí, resumidamente, eu passei. Ainda beti uma vitória perfeita, 8 barra 2, caralho. Vamos aí. É nóis, deixa o seu like, entra no canal do Stere lá e comenta. Stere, você é o pior aluno da escola. Um beijo. Tchau.